Não, Henrique! Você passou dos limites e elas não vão mais brincar com a gente agora! Legal! Isso significa mais pontos pra mim! Que legal! Já vamos devolver! Obrigada! Isso! Venci o jogo! E aí, Valdon? Como vai a sua dor de cabeça? É... Bem melhor. Obrigado. Ai, falando nisso, eu tenho más notícias. O purificador tá quebrado e ele vai levar meses pra ser consertado. Essa não! Vou ter que abandonar meu lindo lago e viver aqui pra sempre! Que tristeza! Não se preocupe! Encontramos uma coisa que vai limpar a sua casa. O Antipolux! É uma planta muito poderosa que o Plupalu criou! É só colocar um pouquinho na água e adeus, poluição! Obrigado! Vê se tenta não perder ele, porque a gente pegou todos os que tinham na floresta. Genial! Pode deixar comigo!